Já estamos de volta com o programa Mix, não disse que ia ser rápido, já volto com o sorteio de um kit festa, bolo, salgado, refrigerante, já pensou? Você aí que está comentando, vai poder concorrer, vamos ver quem vai levar, produção? Qual o nome dela? Roberta Souza, é a ganhadora aí do kit festa, show demais, certo? Agora no próximo bloco vai ter um sorteio de um JBL, queridinho, todo mundo querendo levar esse JBL hoje, só comentar live e compartilhar. Gente, ano passado eu recebi aqui um MC que deixa uma marca muito positiva no programa, ele é um dos únicos aqui da cidade, eu digo isso, é um rapper, MC, se sim, eu não estar aqui mais uma vez, muito bom te rever, viu amigo? Prazer é meu, cara, prazer é meu, sempre vai ser meu, prazer. Agora eu quero que você diga o que mudou da primeira vez que você veio aqui para hoje. Assim, o tempo é muito corrido, o tempo é bastante corrido, mas o que mudou foi assim, as músicas que eu estava aprontando, entendeu? Só deu para aprontar uma, que foi a base, que é muito difícil fazer isso aí. E o resto da música eu não planejei, não terminei, como se diz, não finalizei. Então quer dizer que tem música nova na parada? Tem uma, assim, tem uma remasterização, porque eu não cantei com a base original da música que eu queria cantar naquele dia. Agora tem a base bem romântica que eu fiz no violão e tá chato. Um rap romântico, você só escuta e vê aqui, viu gente? Muito bom, MC Cicinho, vai, de música romântica agora. Assim, pode colocar, é base instrumental, tem lá, romântica, base romântica. Vai lá, MC Cicinho canta uma romântica pra você, vamos escutar. Ah, essa era aí pro OJ. É isso comigo? Vamos lá, então. Yeah. Ela é um filme de ação, com vários sinais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É o paraíso, suas curvas são os castões postais. Não tem juízo, ou se já teve o OJ não tem mais. Ela é o barco mais bolado que abortou em teu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer cinco minutos no seu banco de trás. Só quer um desrasgado e uns 40 reais. Ela é a letra do Caetano com flor do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje 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 ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais. Amores reais, amizades leais. Ela entende de flores, ama os animais. Coisas simples pra ela são as coisas principais. Sem cantadas, ela prefere os originais. Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais. Ela não é a sua esnega, rapá. Pagar bebida é fácil de fechar, apresenta pros pais. Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz. Vai fazer você sentir inveja de outros casais. E você vai ver que as outras eram todas iguais. Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais. Essa mina é lá daquelas fenomenais. Vitamina é proteína e sai minerais. Ela é a vida após a vida. Despedida por ser dias mais normais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa. Não cansa jamais. Ela dança, dança. Dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer cinco minutos no seu banco de trás. Só quer um desrasgar de uns quarenta reais. Ela é a letra do Caetano com flor do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje 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 ela só quer paz. É, MC Cicinho no programa Mix. Muito bom receber mais uma vez esse talento aqui. Ele cantou uma música que não é autoral. Fez um cover, né? Na verdade. Mas daqui a pouco você vai cantar uma música totalmente autoral. Saiu da sua cabecinha. Qual o nome da música? Minha História. A sua história. Minha História que é a sua história. É porque é a seguinte, assim. A letra em si é Minha História, mas é falando do amor que eu consegui hoje encontrar. É muito massa, cara. É, quero saber daqui a pouco. Vou deixar o suspense no ar. Mas agora é hora de saber quem é que está participando com a gente. O Hugo colocou aí sim, viu? Colocou palminha para você. Quem mais participa aqui com a gente? Samanta Abreu. Um cheiro cantora. Tamo junto e quero sua participação aqui no programa em breve, viu? Raquel Iquelinha participando. Dai Rebouças. Maria Laura, um cheiro, Maria Laura, para você que está participando aí. Caio Dantas. Agora vamos de ping-pong. Eu vou fazer um ping-pong bem rápido com você. Eita, bora. Você manja mesmo de rap? Conhece vários? Vamos ver, eu dou os palpites, né? Não sei. Vamos ver aqui. Se me convém, eu digo. Eu vou dizer uma palavra e você vai ter que cantar um trecho do rap, certo? Tem tudo aqui. Dá certo? Vou fazer feio. Não, não vai fazer feio, não. Só são duas, certo? Para o pessoal também participar aí. Olha só. A primeira palavra é flor. Tem um rap bastante conhecido, de um rapper bem conhecido. Um grupo, na verdade, de rapper bem conhecido, que tem flor. Onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Quem é? Racionais. É, os racionais, bora. Racionais. Agora, a próxima palavra é... Vida. Vida. É um grupo? É um rapper. Você acabou de cantar a música dele. Diga o nome dele. Projota. É o Projota. Várias músicas com essa palavra. Agora, para finalizar, essa daqui está fácil demais, certo? Rap. A palavra é rap. Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume, que é rap no bom. De quem é? De quem é? É de Rappin' Hood. É, conhece. Eu também conheço. Tamo junto. Agora, vamos de música nova. Agora, essa música aqui, essa música aqui é de um brother meu. Eu vou dizer ao pessoal, se eu errar, pessoal, por favor. É porque eu sou fã do cara. Ele é meu brother, daqui de Mossoró. E eu resolvi pegar uma mixagem e cantar essa música melhor pra ele. Com o MC Cicinho, ele aí, que é um dos únicos aqui, né, da cidade, que tem esse estilo, que emana esse estilo, que digo que não é tão valorizado assim como deveria, né, Cicinho? Difícil. É difícil, né? Não desiste não, viu? Claro. Tamo junto até o final. Tem algum, alguém que você curte muito desse meio e que tem sonho de conhecer? Rapaz, eu tinha sonho de conhecer Charlie Brown, até porque o cara não cantava só rock, não. Ele era o skatista rap mais querido do mundo, né? Mas hoje, o que eu queria conhecer mesmo, eu queria até perder uma batalha de freestyle pra ele, era MC Cicinho. De que, free, o que? Freestyle. Definição da palavra. Freestyle é improviso na hora lá. Por exemplo, Henrique tá aqui, você tá aqui. Aí, me diga uma palavra pra eu falar com você. Ah, vai falar um freestyle agora. Não, só uma palavrinha. Não, uma palavra, programa. Estou aqui agora no programa Mossoró Mix. Eu digo pra você, isso aí não existe. Então, Henrique, eu falo aqui pra você agora. Vamos aqui? Quem sabe faz a hora. É. É mais ou menos assim, improviso na hora. Tocando Mossoró pro programa aí ia dar mais certo. Pronto, ia dar certo. Tem Mossoró, vou ter procurado. Ah, acontece, boy. Agora... Perder pra ele. Agora tem música. Tem música agora, é um museu em homenagem ao amigo meu, MC B-Boy Frank. Você que fez. Não. Ele fez pra você. Ele fez pra mim, só que ele disse que queria ver eu cantando. Então, agora eu vou cantar pra ele. Eu acho que ele deve estar vendo, porque eu já mandei o link pra ele. Ah, foi? Então, vamos curtir. MC Cicinho cantando uma música autoral. Vamos curtir. Ah. Vai ser agora. Pra você, Aline. Se liga. Estava perdido, linda, tão preocupado. Com medo que você não esteja do meu lado. O pensamento voa, muitas coisas vão rolar. Meu amor é verdadeiro e nunca vai acabar. Eu penso em você com muito carinho. Eu sei que eu já escolhi esse caminho. Bonita, lindo. O que mais posso dizer? Não durmo acordado só pensando em você. Deixa eu te provar que eu posso te fazer feliz. O tempo me mostrou que eu sou um aprendiz. Não me julgue, linda, eu posso superar os meus limites pra tentar te conquistar. Pois dessa vez posso fazer diferente. Pois dessa vez posso fazer diferente. Agindo com cautela, pensando só na gente. Daqui pra frente, meu amor, tudo vai mudar. Eu te prometo que nunca vou te deixar. Pra quando você sorrir junto comigo. Chorava no meu ombro e se sentia protegida. Vamos viver o que há pra viver. Não há o que temer, não temos tempo a perder. O tempo não para, tomará que você não. Para em outro e me deixe na solidão. Estou na contramão, vem, explode coração. Seu sorriso me maltrata, faz isso comigo ou não. Eu já te conheço, é difícil não te notar. Fica transparente quando vejo seu olhar. Sabe tudo o que eu penso de ti, o que eu quero. E eu não sei verdade, faz tempo que eu te espero. Não tenho mais palavras pra te dizer. Se você não acredita, linda, fazer o quê? Por que você não tenta em mim acreditar? Pois tudo que eu passei com você, não vou deixar passar. E acabar assim tão facilmente. Por que você não fala pra mim como se sente? Honestamente, eu não vivo sem você. Tem coisas do meu coração que não dá pra esconder. A minha vida se torna um filme triste. Quando eu penso no final feliz que não existe. Lágrimas caem, molhando a canção. Sentimento mais profundo, canto de coração. É isso aí. É, e eu só acompanhando aqui, só lembrando. Como é a mãozinha, como é a mãozinha? É, é, é. Isso aí. Como é que faz esse som? É. É, se eu fosse fazer isso, eu ia cuspir o microfone todo. Tem que botar pra baixo assim pra não pegar a saliva, tá ligado? É, pra ficar só o som, a saliva ficou pra baixo. Eita, tutorial massa esse. Muito bom. Agora, quero que você deixe seu YouTube, canal no YouTube. Pra o pessoal ver uns vídeos. Tem uns vídeos lá, né? É muito simples, MC Cicinho. Só vai ter eu. Só vai ter você, é o único, exclusivo. MC Cicinho, só vai ter eu, MC Cicinho. Show demais. Então já vai lá, gente. MC Cicinho. E acompanha o canal. Que é pipocado. O canal dele, MC Cicinho. Eu faço divulgação de tudo lá. Tudo que é do Nordeste, eu faço lá. É, como assim? Por exemplo, tá tendo fit dance lá no centro. Eu vou lá e gravo e coloco lá o pessoal dançando lá. Ou seja, pra mostrar o que é que tem em Mossoró. Tá tendo o pessoalzinho dançando break, eu vou lá e boto lá também. Tem um cara cantando rap muito legal. É aqui no Mossoró, eu vou lá e boto também. Ou seja, tudo que é relacionado aqui é Mossoró. Tudo daqui eu coloco. Tem muita gente que segue esse seu estilo aqui? Tem muito não, né? Não, não tem não. Mas tem muita gente eclética que gosta de forró, mas curte o rap, entendeu? Ganha vida com cantando forró, mas curte o rap também. Teve muitos cantores de forró aí que gostaram do meu trabalho e tudo. Teve um cantor de forró, que não pode falar o nome. Muito conhecido. É, comprou uma música minha e eu tive que assinar, mas não posso falar dele não. Peraí, você já vendeu uma música? Já, uma música. Mas faz tempo já. É? Já. Diga só qual é a música. O nome é como se fosse assim, pagode romântico. É? Só que é tudo rimado, entendeu? É rimado. Não, pagode romântico não. Pagode rimado. Só que é massa. Conhece o rapaz, olha só. Fez uma música, um cantor, uma banda famosa, pegou e comprou a música de MCCC. Oito anos atrás, eu acho. Ah, muito bacana. Agora, gente, vamos ver quem está participando na live. Já quero dizer quem vai levar a JBL. Aline Santos. Certo? Como é, como é, MCCC? Aline Santos. Aline Santos? Quem é Aline Santos? Minha namorada linda da minha vida. Acabei de cantar para ela. Vamos ver aqui. Antes de tudo, quero saber quem é que está participando. Olha só. O Flávio Filgueira falando aqui com a gente, dizendo que quer mais programa Mix. Vitória Fernandes. O cara é fera. Um beijo para Cícero. Manda um beijo para Vitória. Beijo, Vitória. Fica aí a dica aí. Se você for romântica, não deixe a sensibilidade, porque o amor recebe tudo. Eita, olha aí o recado, Vitória. Você pega, viu? Almeida Júnior dizendo que é muito bom. Flávio Filgueira. Ei, fale de nós aqui do Boa Vista. Olha só, a galera do Boa Vista aqui em Mossoró acompanhando. Muito bom. Aqui é o Silene Line acompanhando. Então, coloca os vídeos de Matheus Gabriel. É sim, o pai e a mãe de Matheus Gabriel, que já esteve aqui no programa. Um abraço para essa galera aí. Valeu, Matheus. Tamo junto. Sheila Ferreira participando. Lauzenberg, quero mandar um abraço. Para a Keila também. Para a Maluzinha. Um abraço para a família Ferreira. Tamo junto. Quero mandar um abraço também para a Sara, que está com Vitória aí. Um cheiro para as duas. É nóis. Que é o Silene. Noemili também. Quero a JBL. Enfim, enrolei demais, né? Vamos saber quem vai levar a JBL. Vamos ver, vamos ver. Como é? Almeida Júnior levou aí a JBL. Parabéns, Almeida. Tamo junto. E estou vendo realmente que ele comentou muito aqui na live da TV Cidade Oeste. Muito bom saber que vocês estão participando, tá bom? Daqui a pouco tem mais interação, mas agora tem MC Cicim. Para a gente aqui no quadro Música Mix. Vamos curtir esse MC aqui da cidade. Bora lá. Gi. Para meter esse som. Hum. Essa é massa. Todas as crianças aí do Mossoró. Lembranças da minha infância Tenho no coração Como criança Meu sonho é jogar na seleção Brincava com carrinho de rolimã Soltava pipa todo dia É bom sonhar um amanhã Eu criança inocente Sem maldade, só amor O coração de um menino Mais um sonhador Minha infância Não tenho o que reclamar Mas vejo muitas crianças aí jogada no ar Sem teto nenhum Sem pedaço de chão Se comia porque perdi um pedaço de pão É triste conviver com a situação Nesse mundo pra vida Ninguém Não é fácil não Conseguir Não dá Tentar É a solução O mundo não parou Aí Eis a questão Que porra de vida é essa? Crianças no lixão No peito é só rancor Que sufoca o coração Mas a questão Já foi lançada Crianças que não tá no lixão Mas tá com a quadrada Fazendo assalto Só faz parada Nunca vi o caminho certo Não quer saber de nada Tomar visão Se liga só Não quer saber de nada É tipo assim Vim quer de uma escola Foi o que faltou Amou muito o carinho Ele desviou Talvez não tenha mãe Se tem é desnaturada Colocar um filho no mundo E não quer saber de nada Pena dessas crianças Tão inocentes Que Deus a ilumine E dê forças pra seguir Vem te mundo carente Em que elas vivem Passa frio e fome Sede mas não desiste Porque o crime e as drogas Não tem valor não Futuro é cadeia Ó meu irmão Talvez acer Sete palmos debaixo do chão Melhor é viver meu sonho Jogar na seleção Também já passei Fome e sede frio Só de pensar meu coração Me dá arrepio Mas mesmo assim Meu mundo era bem melhor Hoje em dia Um segundo Morre um dia menor Fica a dica pessoal Salva as crianças de Mossoró Vocês podem mudar o futuro aí Principalmente das nossas crianças É isso aí MC É CC MC CC Aqui no Programa Mix Tem mais música Mas tem uma base aí Se botar você qual é a música Se botar você qual é a música Daqui a pouco Porque agora Eu quero agradecer A todo mundo Que ficou aí Das duas horas Até as quatro Acompanha no Programa Mix Para quem entrou agora Ou para quem assistiu de alguma forma O programa Tá bom? Tamo junto Não se esqueça Não se esqueça E Mix Turado A gente se vê aí Através das nossas redes sociais Mas Henrique P. Henrique P. Mix no Instagram Programa Mix no Instagram também Já siga E Henrique Carvalho Programa Mix no Facebook Vai lá em buscar Você já sabe né Me siga E acompanhe tudo o que acontece Na página do Programa Mix Que em breve Tem novidade por aí Fique ligado aí Nas minhas redes sociais Agora Vamos finalizar com música Bota aí o O funk Só a metade Porque eu queria a base Há pouco tempo Porque naquele dia Que eu tava aqui Eu não cantei com a base Você lembra? Lembro Mudou né O negócio Ah Deixe contato Porque assim A gente tá aqui Pra divulgar seu trabalho né Pronto Deixe seu contato 9169497 Repita 9169497 Tem Instagram? Ah sim Eu vou instalar Não tenho não Instagram Só tenho o Face Ah Então diga o Face Pessoal Segui lá É a Aline Santos É? É sim A minha namorada É o mesmo Face Eu e ela Ah show Um abraço pra Aline Santos Que deve tá acompanhando aí Pela live da TV Cidade Oeste Agora gente Próxima semana Tem um quadro especial Que é o Desafio Mix Você vai participar muito Quero que você participe muito A partir da próxima semana Desse Desafio Mix Eu vou receber Três maquiadores Certo? E eu vou desafiá-los A fazer uma maquiagem Temática Aqui ao vivo Na hora Certo? E durante a semana Vocês vão ter que votar Curtindo a publicação deles Que eu vou publicar aí Nas redes sociais Ah E tem prêmio na parada Então você Não pode perder A partir da próxima semana Desafio Mix É isso Um cheiro Um abraço Tamo junto E misturado A gente encerra o blog Com o MCCC Para aumentar o som Não é isso não Mas vamos De Pensamentos É difícil É difícil admitir Coração Bati bem forte Ninguém pode te ouvir O grito fica preso Na consciência Tentando imaginar De fato o que ela pensa É difícil admitir Que já chorei Apaixonado Por não ter consciência Por não estar preparado Às vezes é preciso Dar um tempo Pro seu coração Se recompor Sair dessa situação Não é difícil Tentar recomeçar do zero Mas ser feliz Nesse mundo É o que eu mais quero Chorar Sempre é bom Desabafar Não é difícil Mas ficar chorando Nesse mundo É um sacrifício Mas que desperdício Eu tento imaginar Que outra pessoa Posso amar em meu lugar Eu sei Que a felicidade Se conquista Por tudo que eu passei Posso amar alguém um dia Mas esse sofrimento É muito louco Pra minha ainda é pouco Tentar bater de frente Sentimentos Faz isso com a gente Nos pega distraído Maltrata nossa mente Eu tive que perder Pra dar valor A quem merece O primeiro amor Na vida Ninguém esquece Difícil é tirar da mente Do coração Alguém que fez partir da vida De suas emoções É fácil admitir Pra si o próprio erro Do que admitir Um amor tão verdadeiro Já chorei demais Por causa de amor Atira a primeira pedra Quem nunca amou Pare, olhe, pense Veja quem tá do seu lado Te desejando bem Mesmo assim É desprezado Tudo que vai Volta Talvez você entenda O sentimento em sua volta É tão pouca minha voz Mas estou gritando Falando de amor Tentando ser humano Mas se fracassar Novamente eu vou tentar Procurando a perfeição Do amor Pra mim guiar Pensamentos Vou rir como o vento Pra se livrar Não lembrar de maus momentos Gostar Gostar de alguém Se preocupar Querer o seu bem Pensamentos É, pensamentos Muito bom Tem mais música Vamos encerrar com essa outra aí Vai ter que cantar essa pra gente Beleza? Vamos lá Mesma música Essa base A mesma música Aqui eu contei no começo Ah, tá certo Essa daí é show G MC Ficar em pé Isso aí Grava aí Grava aí No fim Começo minha viva Falando de minha vida Eu tenho meus problemas Mas procuro sempre uma saída É isso aí Cara, a vida é desse jeito Nada como orgulho Pra vencer o preconceito Fica bem seguida Dei a volta por cima Vou tentar ser feliz Nem que custa a minha vida Não quero adular ninguém Nem dar uma de otário Só quero tentar esquecer Alguns erros do passado Isso são lembranças Que nunca me esquecerei Vivi em um drama Só eu sei Tudo que eu passei Mas apesar de tudo Eu revigoro a minha lei Desci alguns regraus Mas me recuperei Eu penso toda noite Que amanhã será de mim Mas esse desespero Parece não ter mais fim Fim de uma vida Sonhos destruídos Eu quero admitir Tudo tá perdido Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Mas eu não vou me curvar Eu sou muito persistente Perdido São aqueles que humilham os inocentes Inconscientemente Não pensam no que diz Pensa no futuro Vai Tenta ser feliz O tempo é muito curto Pra ser desperdiçado Ninguém tá do seu lado Pra ver a sua dor A vida é louca Nego Se prepare pro pior Os cara na quebrada De você não tem dó Sentindo a sua pele O beijo da vida real Trezentos ou seiscentos Morre mais um DT Essas Chinas na periferia Tá mais violento Por toda a sua escolha Jamais terá volta O caminho da escola Nem viu Mudou de roda Pirantra sanguinário Ladrão sem vergonha Que mata qualquer um Quando acaba maconha Mas ele diz que é feliz Que tem tudo o que quis E quem acreditou Escapou por um triz É diferente Viver no lado oposto do mundo Pois vão te chamar de ladrão Que perde o mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti